Olá, eu sou a Carolyn Wenzel, fisioterapeuta infantil e fundadora da Clínica Neuropédia. Você sabe o que faz um fisioterapeuta infantil? Se não sabe, fica aqui que eu vou explicar agora. O fisioterapeuta infantil é o profissional fisioterapeuta especialista em crianças, em cuidar de bebês, crianças e adolescentes. E mesmo na área infantil, nós temos várias áreas, né? Então, o fisioterapeuta pode ser especialista tanto na parte motora quanto respiratória, por exemplo. Eu, como sou especialista em bebês e na parte neurológica infantil, eu vou explicar mais dessa parte, da parte motora. Então, nós que fisioterapeutas pediátricos infantil que trabalha com a parte motora, nós trabalhamos com a reabilitação física da criança. Então, inicialmente, o fisioterapeuta infantil vai fazer uma avaliação dessa criança para entender as suas necessidades, poder dar o diagnóstico fisioterapêutico, saber o que ela precisa, para só então poder orientar os pais e montar o seu plano de tratamento caso haja necessidade. Então, o fisioterapeuta vai utilizar no tratamento, na intervenção, diversas técnicas e recursos para o tratamento, né? Como a terapia manual, o treino de força, de equilíbrio, de coordenação, utilizando muitos brinquedos, recursos como o banquinho, como bola que está aqui atrás, esteira neurofuncional, a gaiola de habilidades para poder fazer suspensão de peso. Então, nós temos diversas técnicas e recursos de fisioterapia para poder trabalhar com as crianças. Para complementar o tratamento, pode ser necessário que o fisioterapeuta prescreva alguns recursos extras, né? Para o tratamento. Como, por exemplo, as órteses, palmilhas, algum sapato ou sandália ortopédica, uma veste como o teratópolis, alguma faixa de alinhamento. Enfim, existem diversos recursos, até mesmo uma cadeira de rodas, um andador, um parapódio, em todos esses recursos, o fisioterapeuta está habilitado para prescrever. Além disso, é importante falar que o fisioterapeuta irá e deve, né, compartilhar, fazer esse tratamento de forma multidisciplinar. E o que isso quer dizer? Que ele vai trabalhar junto com os outros profissionais que atendem ou podem atender essa criança. Como fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, o próprio pediatra, neuropediatra que acompanha essa criança. Então, todos os profissionais que acompanham essa criança devem trabalhar em conjunto para que esse tratamento seja eficaz, para que a criança evolua realmente. Se ficou alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. Compartilhe com alguém que você sabe que também tem essa dúvida. E não se esquece de escrever no canal para sempre saber um pouquinho mais sobre estimulação e reabilitação infantil.